Olá amigos, as raças Wagyu ganham cada vez mais prestígio em todo o mundo e também no Brasil. O sucesso é explicado pela qualidade do só a carne, bastante marmorizada e reconhecidamente indicada para a autogastronomia. Trata-se de um trabalho já bastante maduro. Em 2025, a Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos das Raças Wagyu completa 30 anos de fundação. Para nos atualizar sobre como andam essas raças, nossa convidada de hoje é Tatiana Caruso, diretora secretária da Associação Brasileira. Seja bem-vinda, Tatiana. É um prazer conhecê-la. Muito obrigada, Ivaíra. Um prazer estar falando um pouquinho sobre o gado Wagyu para vocês hoje. A que se deve esse crescimento e por que ele é tão silencioso? Eu acho que esse crescimento se deve principalmente à qualidade da carne produzida por esses animais, tanto dentro do cruzamento quanto dentro dos animais puros, né? Que atinge níveis de marmoreios incomparáveis quando a gente compara com outras raças bovinas. E silencioso, eu ainda acho silencioso sim, por conta do receio que esses criadores, que os pecuaristas brasileiros ainda têm de criar esses animais propriamente ditos, né? Vamos falar assim, o manejo que tem que ser adotado. O Wagyu tem um pouco dessas particularidades e que a gente vem trabalhando via associação bem forte para explicar que é possível, né? Que a gente já tem projetos entregando muitos bons resultados aqui no Brasil atualmente. E você acha que esse crescimento das raças é proporcional ao consumo da carne? Não, ainda não. O consumo eu vejo muito mais aquecido, uma demanda muito mais forte do que a criação. Ainda vejo um gap nisso, eu falo porque a gente tem a indústria, faz o processamento das carnes também, está no mercado da carne, então ainda sofremos bastante com a falta de produto, de matéria-prima Wagyu para a indústria e mercado brasileiro. Isso sem falar aí no mercado externo também, que está bem de olho no Wagyu brasileiro já. Mas essa diferença de preço de uma carne do Wagyu para a de outras bovinas não seria um estímulo? Com certeza, a gente tem remunerações aí que são feitas em função de marmoreio. Hoje os animais cruzados, a gente está falando de uma remuneração que chega, média, tá? A média do cruzado que a gente tem hoje fica em torno de 40% sobre o valor da rouba, bonificação. E os animais puros, a média que a gente vem obtendo já dá 80% sobre o valor da rouba. Então, assim, são bonificações que a gente já faz visando realmente promover a criação desses animais. E investir, né? E fazer todo o investimento que é necessário para a gente ter esses resultados, obviamente. Quando você falou em manejo aí, eu imagino que sanitário e nutricional, ele é muito diferente? Ele é mais dispendioso? Sim, a hora que a gente fala, principalmente na fase de terminação, esses animais a gente tem que ter uma terminação um pouco mais longa, um período de confinamento mais longo, então isso encarece o custo de produção. São animais que a gente tem a nível de manejo, obrigatoriamente tem que ser castrados. Quando a gente quer a performance máxima daquela genética, tem alguns cuidados que a gente tem que dar e proporcionar para esses animais para que eles possam performar. E que números você teria para passar para a gente? Por exemplo, a evolução no número de criadores, de registros, e até a venda de sêmen no país, das raças vaguil. O número de criadores, a gente vê um número crescente de pequenos criadores, então isso a gente já nota junto com a associação, mas hoje eu te falo que ainda são menos de 100 criadores. O rebanho a gente fala em torno de 25 mil cabeças, entre animais puros e cruzados, então a hora que a gente fala de animais puros, esse rebanho é bem menor. E o incremento que a gente está falando no número de abate, que eu acho que é onde a gente consegue perceber esses crescimentos, perceber o resultado de todo esse fruto, esse fomento, ainda também é bem pequeno, a gente está falando de 2.500 animais abatidos em 2024, entre puros e cruzados, e estamos falando de um crescimento de 20% de um ano para o outro, é um crescimento grande, mas os números, a hora que a gente analisa os números, ainda são bem pequenos. Tatiana, e quais são as raças vaguil no Brasil hoje? No Brasil, a gente tem o Kuroge, que é o aguil preto, que é o black aguil, que representa mais de 95% do rebanho japonês, é o aguil que dá maiores graus de marmoreio, tem maior facilidade para genética e deposição de marmoreio, para isso. E o Akauchi, que é o aguil vermelho, já é um animal de uma estrutura maior, é uma habilidade materna maior, carcaças maiores, porém, não tem a mesma capacidade de deposição de marmoreio que tem o aguil Kuroge. São as duas raças que a gente tem por aqui hoje. E quais são as principais ações de fomento em torno das raças vaguil? Eu acho que o grande pulo aí que a gente teve para esses últimos anos foi o programa de melhoramento genético, que a gente está compilando todos os dados de abate genômico desses animais, cruzando todos esses dados, para que os criadores e novos investidores saibam aonde investir, qual genética investir, tenham mais segurança para entrar na raça. Então, esses dados são muito importantes. A gente tem dados de certificação de carcaça nossa, da carne certificada, que já roda desde 2018. Então, é um programa bem consistente. Eu acho que isso é outra coisa que traz segurança para quem está na outra ponta, consumindo a carne do aguil. Então, a gente está cruzando todos esses dados a fim de trazer informação para os novos criadores, para quem quer entrar, para quem quer investir, saber aonde está sendo esse investimento, qual que é a maneira mais segura de apostar aí na raça. E os principais desafios? Os principais desafios, eu acho que estão em torno do manejo que a gente tem que adotar com esses animais. São animais um pouco mais delicados, vamos falar assim. Então, principalmente quando a gente fala no puro, no cruzado, eu já vejo um potencial muito grande a nível Brasil. Já tem rebanho no Mato Grosso, já tem rebanho no Goiás, já tem rebanho no Ceará. Então, tem animais puros também, mas os animais puros é um animal que não se desenvolve bem num manejo extensivo. Então, não é uma coisa que vai para qualquer pecuarista. Já o cruzado é um animal que a gente já vê dando resultado de maneira... num manejo que se aplica dentro de uma realidade já realizada dentro das propriedades brasileiras. Você acha que falta, por exemplo, levar esses animais tanto puros como cruzados para mostrar em exposições regionais, por exemplo? Sim, isso é uma coisa que a associação vem também fomentando muito, tá? Então, a Expo Inter no Sul, eu acho que já fazem mais de 12 anos consecutivos que o Aguil marca a presença. Aqui em São Paulo, esse ano, a gente está na Feicorte também, no Retorno em Presidente Prudente, onde vai ser a nacional nossa. Então, eu acho que isso é bem importante, mas, além disso, eu acho que o que falta é um alinhamento entre a indústria, que é onde está a demanda por esses animais, e os criadores que têm interesse em criar esses animais. Eu acho que é aí onde a gente consegue fechar e dar o grande pulo do gato, vamos dizer assim, para o Aguil. A indústria que está disposta a remunerar por esses animais que a gente sabe que tem um custo de produção mais alto também. Tatiana, muito obrigado por suas informações. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu falei aqui com Tatiana Caruso, diretora secretária da Associação Brasileira de Criadores de Bovinos das Raças Valio. Este foi mais um DBO Raças. E não deixe de conferir outros conteúdos no portal DBO e revista DBO mensalmente à sua disposição. E aí Obrigado.